Vazio, ainda tenho esperança para você ter se preparado, algo grande para a sua história ainda. Aleluia! Aleluia! E agora lembra, pega as redes, porque ainda não é tempo de desistir. Eu te chamei para montar, Pedro, olha, eu te chamei para ir para você, eu te chamei para ir para o marco e avante, pega! Caliza a palavra profética nesta noite. Glória a Deus! Não é tempo de desistir. Ei, não é tempo de retroceder. Deus te trouxe aqui para te dizer. É tempo de pegar as redes novamente, colocar no barco e fazer aquilo que Jesus está mandando você fazer. Certa vez que um profeta, profeta Elias, quem diria Elias, se assentou-se debaixo do previsível e diria, Senhor, não quero mais desistir, eu quero a morte. Me mata, Deus, me mata, Deus, porque não tem mais esperança para mim. Sentou-se debaixo do previsível, pensando que ia desistir. Aí o Senhor é que o anjo diz, Elias, come pão e bebe água e levanta a cabeça. Por que, Senhor, porque a chamada ainda é louca, não é tempo de sentar o previsível e pedir a morte, eu te chamei para avançar. Não é tempo de desistir, igreja. Por mais que você nos é o contrário para nossas vidas, por mais que Deus, os nações, desanimos e a nossa situação aqui para te dizer. Eu estou contigo para te renovar, eu estou contigo para te renovar, eu estou contigo para te renovar. E agora, o profeta ele diz que... Quando eu penso em desistir, quando eu penso em parar, e quando as minças moças não têm mais, há um fogo que queima dentro de mim, dizendo que eu não posso mais retroceder. o espírito nesta noite está queimado em muitos aqui e disse meu filho você não vai você não vai voltar você não vai lá lutar porque é uma chama que tem o amor em nossa vida e jesus disse pedro lança as leis mas pedro de sal a jesus a gente tem uma hora que o senhor era uma pesca mesmo que não agarritou pedro lança as leis mas pedro para o ar se é o senhor que está mandando eu gosto pedro das leis de nossa quando pedro nas suas leis ele sentiu algo diferente ele tentou puxar talvez seja uma pessoa que estava pedro das leis pedro das leis pedro começou a puxar as leis viu que estava pesado quando ele entrou as leis irmãos a bíblia vai dizer que pedro quase não levanta vai ter colheita na sua casa vai ter colheita na sua casa vai ter colheita na sua família você não vai sair desta noite no estrago Deus está com você no marco e que está guiando a ele sempre vai estar Obrigado.